A gente fala agora sobre a menina benigna, a primeira beata do Ceará. Hoje é o último dia da Romaria e em Santana do Cariri tem programação a tarde inteira. Mas desde cedinho a cidade vem sendo muito visitada. A fé traduzida em orações, em caminhadas, em apelos como o da Maria, que não hesitou em fazer pedidos à menina benigna. É por causa que eu fiz uma cirurgia. Aí graças a Deus eu alcancei as graças dela, aí eu vim pagar. Acordou cedinho, veio pra cá? Cedinho e vou assistir a missa. A fé em gestos concretos, com cores e em forma de tecido. A roupa, uma réplica da menina benigna que usava no dia do martírio, vestiu a pequena Laila de um ano. Uma fofura. Promessa da avó, que temia pela saúde da neta. Eu descobri que estava grávida só com três meses. E aí eu estava tomando os medicamentos pra uma depressão, pela qual a gente estava passando. E a gente não pode tomar esse tipo de medicamento quando está grávida. Então a minha mãe ficou muito assustada quando a gente descobriu que eu estava grávida. Então ela fez essa comércia, né? Pedindo à menina benigna que a minha filha nascesse saudável, não tivesse nenhuma complicação por conta dos medicamentos que eu havia tomado. Ela poderia nascer surda, muda, né? Aí então foi isso que eu me peguei. Aí eu pedi a ela que se ela nascesse sem nenhuma deficiência perfeita, com um ano eu venha pagar a promessa dela. É muita fé em benigna. Todos esses relatos hoje se encontram na Romaria em homenagem à menina benigna em Santana do Cariri. O santuário não para de receber visitantes. Gente como essa aposentada, que pela primeira vez sentiu o desejo de conhecer um pouco mais dessa história. A maior vontade que eu tive, porque foi a primeira vez que me deu vontade e eu vim. Porque foi uma coisa que, de Deus eu acho, que tocou em meu coração para mim vir, porque eu nunca tinha vindo e queria ver o significado da vida dela. Outro local bastante visitado é esse aqui, onde a menina benigna morreu. Em 1941, ela rejeitou um pedido de namoro. O jovem enfurecido abordou a menina benigna bem aqui no poço, onde ela vinha buscar água. Ele acabou matando a garota a facadas. O crime aconteceu 78 anos atrás e chocou. Mas o problema é que ainda hoje esse tipo de crime acontece. Por isso, inspirado nessa história, hoje é também o dia de luta contra o feminicídio no estado do Ceará. E a partir daí, várias coisas serão realizadas em prol desta causa, que foi inspirada na causa de Benigna. Benigna também doou a sua vida, foi martirizada e hoje se configura como feminicídio, um crime que aconteceu há 78 anos atrás. Então, que Benigna também sirva de modelo para as mulheres que lutam por esta causa, já que nós temos índices tão drásticos aqui na nossa região de mulheres que sofrem feminicídio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.